Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo e o Flamengo superou aí, né, o Atlético Paranaense. Superou, superou mesmo e, cara, foi um jogo que no primeiro tempo, né, não teve muito, não aconteceram muitas coisas, né, basicamente foram três lances a gols ali, sendo dois do Flamengo, um do Atlético Paranaense, mas é engraçado, né, esse time do Flamengo, ele é um time que ele vai envolvendo o seu adversário, ele não começa numa intensidade, o Flamengo não começa numa intensidade muito alta os seus jogos, né, muito pelo contrário, ele começa cadenciando o jogo e tentando ali telegrafar e determinar qual vai ser a estratégia do adversário e aí aos poucos ele vai ganhando volume de jogo, ele vai ganhando concentração de jogo e o principal, ele tem muita calma e muita cautela nos seus ataques, ele não é aquele time que sai afobado, ele não é aquele time que tenta, lança chutes, às vezes em diagonais, em profundidade, ou às vezes aquele time que cruza bolas, sabe aquele cruzamento tipo de videogame, quando o cara ainda não, o cara tá aprendendo a jogar ainda videogame, o cara só vai pra linha de fundo e cruz e não vê a área, se tem, se não tem, se dá condição, se não dá, não vê a altura de bola nem nada, o Flamengo não, o Flamengo ele vai buscando seus espaços e foi isso que ele fez hoje com o Atlético Paranaense, não foi um placar elástico, não foi um super jogo, até porque estava na casa dos caras, então é natural que o time adversário apresente uma resistência, né, o Felipão ele sabe montar um time, digamos que retranqueiro, um time que se defende muito bem, um time que sempre tá com a sua marcação muito ajustada, homem a homem, mas é claro que o toque de bola, a cadência de jogo, o volume de jogo que o Flamengo vai imputando ao longo das partidas, acaba sendo um diferencial, o jogo começa ali mais ou menos com 50% a 50% de posse de bola, um jogo muito presente ali na intermediária dos dois campos, e aí quando você vê no fim do primeiro tempo, o Flamengo já tem mais que 60% da posse de bola e já tá jogando muito dentro ali do campo de adversário, às vezes não chegando com aquela intensidade, não chegando de maneira incisiva como foi o primeiro tempo, mas já mostrando ali uma movimentação mais ofensiva e mais agressiva pra uma continuidade do jogo, e aí vem o segundo tempo e o Flamengo, cara, faz um belo gol, né, olha, eu vou falar pra vocês, cara, eu sou palmeirense, né, teve toda aquela situação do Pedro, né, que a torcida pediu o Pedro e não sei mais o quê, e o outro técnico do Flamengo, o Paulo Souza, ele não aproveitava muito bem, né, um jogador extremamente habilidoso, extremamente técnico, que se posiciona bem, é inteligente, tem visão de jogo, você vê que na hora que ele dá o lance ali de voleio, cara, ele dá dois passos, né, ele dá os dois passos pra ele poder pegar o cruzamento da maneira correta e fazer o gol de voleio, porque ele sabe que se ele continuasse naquela posição ele não ia ter muito espaço e muito ângulo pra chutar, então ele dá dois passos ali pra poder se ajustar ao lance, né, a bola vindo que o Rodinei cruza, e cara, faz um puta de um golaço, é um jogador fora de sério e, cara, é um jogador que a gente queria muito do Palmeiras, né, mas não vai rolar. E o Dorival Júnior, ele conseguiu aproveitar muito bem esse jogador, né, ele finalmente colocou ali, o Pedro, ele tava muito na sombra do Gabigol, ele tava muito ali, era jogador de segundo tempo, era jogador de banco, e ele não é um jogador pra ser banco, né, ele não é um jogador pra ser reserva, é um jogador pra ser titular, e ele mostra isso quando ele é extremamente decisivo em jogos desse tipo, né, em jogos de maior marcação, em jogos mais complicados, em jogos de maior retranca, porque ele é um jogador diário, e como jogador diário, ele tem a função não só de se posicionar, se posicionar bem, mas ele tem a função também de puxar a marcação pra ele, pra liberar espaços pra outros jogadores, como o Gabigol, a Rascaeta, que às vezes aparecem por ali também, pra dar boas finalizações. Então é isso, o Flamengo vence, o Flamengo passa mais uma aí, cara, eu não sei, faz quanto tempo que o Flamengo não toma um gol? Os flamenguistas aí me atualizem, cara, mas, cara, é muito difícil esse time tomar gol, é muito difícil esse time tomar gol. É impressionante que o Santos, goleiro do Flamengo, vem se posicionando muito bem nas jogadas, no tempo de bola, né, eu já falei isso em outros vídeos, e ele continua. Então, assim, o Flamengo cresce não só no seu setor ofensivo, mas no seu setor defensivo também, é um time que tá começando a melhorar muito seu ajuste de marcação defensiva, e isso é sempre preocupante. Isso mostra que a gente vai ter um duelo no domingo contra o Palmeiras muito interessante, cara, e realmente eu tô muito curioso pra saber como que vai ser esse jogo de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que vai ser um jogo que vai pegar fogo, não vai ser um jogo fácil nem pra nenhuma das duas equipes, e realmente eu tô muito ansioso. Mas é isso daí, parabéns aos flamenguistas, classificou, tirou aí uma equipe, cara, que tem um técnico muito experiente em Copas, sabe? Cara, é difícil, por mais que você fale assim, ah, mas o Atlético Paranaense não tem tantos jogadores assim, né, grandes contratações e tudo mais, só que a gente sabe que muitas vezes o jogo é jogado, o jogo não é no elenco, né, o jogo não tá no papel, e o Atlético Paranaense não consegue passar, mas é um time bem montado e competitivamente montado pelo Felipão. Então parabéns aos flamenguistas aí, e cara, como eu disse, coloque nos comentários abaixo que eu não sei faz quanto tempo que o Flamengo não toma um gol. No segundo tempo o Atlético Paranaense veio, tentou até alguma coisa aqui e ali, mas não encontrou muitos espaços não, e não encontra muitas jogadas perigosas. É isso daí, pessoal. Um grande abraço a todos e valeu!